Vai, recua todo mundo, recua todo mundo pra defender, recua todo mundo pra defender Oxi, fui embora Ih, fui embora não, fui embora não, vou morrer Matei ainda, mano! Fala do Garchomp, mano Garchomp estacado é muito forte, velho Garchomp estacado é um monstro, velho Não tem como não falar que não, velho Oi Panda, oi Feraligatr, tudo bom? Boa tarde Mano, esse bicho estacado é muito forte, eu recuperei meu HP todo, velho Recuperei meu HP todo, velho, olha pra isso Obrigado